Bom dia. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Saudar a juventude é saudar o futuro. Esta questão no Brasil, ela está colocada em xeque, porque está ficando para trás uma multidão da infância brasileira que está perdendo direito ao futuro. Agora, por exemplo, estatística da Globo, dia 8, 5 milhões de crianças de até 5 anos de idade sem creches no país. Terrível isso. Terrível. Porque estão roubando o futuro de 5 milhões de crianças. Todos nós sabemos que a criança e a ecologia são os dois fatores principais do desenvolvimento dos povos. O fator natural, a natureza, a ecologia, o meio ambiente e o fator antropológico, a infância. Sem infância não há futuro. Quando eu fui sabatinado pelo então presidente eleito, Tancredo Neves, para presidir a Funabem, aqui presidi no Rio de Janeiro, ele me fez uma observação muito importante que eu nunca esqueci. construir uma grande nação é simples, é como fazer uma creche, é como fazer uma fazenda de gado. Se não cuidarmos dos bezerros, a fazenda não tem futuro. Como vamos ser dignos de uma grande nação se num momento desses, 5 milhões de crianças de até 5 anos de idade não têm direito à creche? E o país, eu vou pedir emprestado ao presidente para terminar, a observação que ele fez aqui sobre as emendas parlamentares, que agora o governo está mandando liberar para conseguir votos de deputados que tornam-se até adversários do governo por causa dessas vantagens que ficaram para trás e eles querem receber para atender as encomendas das suas áreas eleitorais. Isto é terrível. E o mais grave de tudo, viu, presidente, é que já estão dizendo por aí que a classe política ficou fora da crise. Veio a crise, ela aumentou seus vencimentos. Deputados e senadores passaram de 26 para 33 e 700. E depois as emendas que eram facultativas passaram a ser positivas. E agora, valendo cada emenda por ano, 16 milhões de reais, que multiplicados por 94, por 594, que é o número de deputados e senadores, representam 9 bilhões de reais por ano, que o país vai ter que gastar apenas com emendas parlamentares. Eu saúdo vocês porque estou saudando o presente e saindo o futuro. E meus parabéns, porque neste momento vocês estão com o direito de vocês garantidos à educação de qualidade, mas não se esqueçam daqueles e aquelas a quem o Brasil está roubando o direito ao futuro. Muito obrigado, presidente.